O transplante ocorreu no Hospital Santa Isabel. Uma paciente de 35 anos recebeu coração e rim no mesmo dia. O transplante cardíaco é raro. O coração tem sobrevida de 4 horas fora do corpo, o que requer rápida ação das equipes de transporte e cirurgia. As aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar agiram rápido após a solicitação da SC Transplante. O transporte e a coleta dos dois órgãos foram realizados em 35 minutos. Esse é o quinto transplante cardíaco realizado no Hospital Santa Isabel apenas em 2019, mas foi o primeiro transplante duplo de coração e rim de Santa Catarina. Segundo a equipe médica, o procedimento foi realizado separadamente por duas equipes e salvou a vida de uma paciente que aguardava na fila com problemas cardíacos e de insuficiência renal. A agilidade de transporte e a cirurgia inédita colocam Blumenau como referência no sistema estadual de transplante de órgãos de Santa Catarina.